Pelo amor de Deus, velho, porque é que tava na moto, velho Foda-se, I'm yours, chill, chill, chill like that, chill like that ocean Oi, tu já estás morvo, fumei dessa broca, pai eu já tô todo Pockets full of cash, mas eu venho do lodo Chorei por Edvine, durei 6 segundos, elas chamam-me Divine No hotel, Transilvânia, na vez deu-me um clique Chorei poético, vem brincar com o meu joystick, vai falar tipo Bonitune Mobile bugs bunny, estamos bem high nesse afternoon Tipo patinhos com o meu money, Lola Bunny e full moon Nessa race tipo coyote, chase in the bag, tudo parte do meu plot Mãe vis vampira, minha pedra de safira Mordeu-me o pescoço, rabo dela a minha vida Quarto dela cheirá-me a perfume, ficou estufa depois desse lume Ela quer FaceTime, mas eu sou zoom Quarto dela salto tipo cartoon, eu já tô numa depois desse shroom Ela quer-me all time, mas eu dou frumo Frumo, rumo ainda ela pesca tchau, ela que é dica de um pica-pau Chora, não fala no que é ser mau, chora, não abusa, então eu dou o tchau Choro-me atrás dessa rata, tipo Tom and Jerry Chorei é sociopata, voo de Emissionary Pula-me no Urban Rapa ou no Urban Beach Rockin' Fred Perry, ah, eles sabem que eu sou rich Shout out aos meus haters, fizeram uma carreira Azarento tipo 13, chamam-me sexta-feira Gosto nessa trap, tipo que sou o só Pais cheiram mal, cheiram a cocó Pais olham pra mim, com cara de navio Mas o meu boy Miguel só olhou e disse xiu Xiu, filha da puta, tua bitch é uma puta Dente tipo truta, ela come a minha fruta Esse beat não tem fim, eu curto de pudim Fui na gona dela e espirrei a chin Quarto dela extrava o perfume, fica estufa depois desse lume Ela quer FaceTime, mas eu sou zoom Quarto dela salto tipo cartoon, já tô numa depois desse shroom Ela quer-me all time, mas eu dou rum Tchau